Bom dia, gente. Bom dia, Devaldo. Eu detesto atrasar, mas hoje eu perdi a hora, estava tão cansada. E quando eu cheguei, já chegou bem tarde, eu estava tão empolgada, sabe? Com tudo que deu seis, se lembrando, revivendo. Eu fui dormir umas três horas da manhã, não conseguia dormir. Só ficava pensando, 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 pensando. Não sei se isso já acontecesse com você, mas... Obrigada, viu, pela estadia aqui. Uma delícia aqui o hotel. Veram que não dá pra nadar, aproveitar, mas foi bem gostoso. Amamos aqui, viu? Um beijo salvador. Amém. Obrigada, Júnior, por esperar. Ai, que legal. Ai, gente, estamos indo pra Natal, olha que lindo. Apontando o dedo pra você, você também vinha participar da gravação do DT14. Uhul! Legal. Gente, eu não acredito. Chegamos em Natal. Nós vamos. Quem vai receber? Os filhos. Eu adoro Albert Dix. Deus lhe abençoe. Nós somos gratos. Esse aqui é o responsável total do projeto. É o nascedor do projeto. É verdade. E quem tá carregando as costas do projeto. Bem-vinda, Ana. Deus lhe abençoe. Em nome de Deus. Em todos os sentidos. Esse abraço é com carinho meu, da pastora Zenete, do meu pai, de toda a nossa equipe, agradecida a você. Amém, amém. Jesus, toda honra para o Senhor. Eu não acredito que é a última vez que nós nos vimos aqui, né? É verdade. Foi quando a gente falou assim, será? Será que acontece? Será que a gente poderia pensar numa gravação aqui? Você tava mais magro? Não. Não, você tá magro. Quase metade, né? Foi quando eu ganhei o título de Cidadã Natalense. Ganhei uma rede maravilhosa que eu já coloquei lá na minha casa. O Albert, ele tem em todas as áreas, em todas as áreas, um sentido fundamental. E assim, na vida pessoal, no trabalho dele, como, sabe, nas finanças dele. Ele tem se envolvido diretamente no projeto. Sabe? Diretamente, até nas finanças dele. Por exemplo, toda divulgação no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, são 80 placas de outdoor. 30 outdoor. Tudo na conta desse homem. Uh, meu Deus! Recompensa! 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 E toda a postura com o prefeito, com o governador, com todas as secretarias. Ele para o dia dele todo quando eu venho pra cá. Pra fazer esses contatos. Vai pessoalmente fazer, tá cuidando dissenalmente os e-mails. E agora nós ganhamos também um grande aliado, que é o David. Oh, David! Deixa eu te cumprimentar a te conhecer! É um grande evento. Walter na Vida. Ah, Walter na Vida! É ele que é o produtor local. Aleluia! Graças a Deus! Tá servindo o ombro a ombro aí. E agora vamos inaugurar o Marco da Bíblia, né? Tô ali com o monumento ali. Ah, e vamos lá ver. Vamos lá ver como funciona. Tá no carro. O monumento que nós vamos inaugurar na praia, lá existia um outro monumento. E a família, no dia que eu fui falar com o secretário, o secretário chegou pra mim, Albert, coincidentemente a família veio pedir essa semana pra tirar o monumento de lá. Por quê? Por quê vamos pra cá? Porque eles querem colocar lá no Largo do Ateneu, que é um outro Largo que tem na cidade. Puxa, foi de Deus mesmo. Perfeito! Pedir pra tirar, eles já pediram, porque não pode ter dois monumentos no local. E lá vocês vão ver que é um local lindo da Bíblia Marca. Então isso é muito importante, porque Deus preparou tudo. A batalha é do Senhor, olha! A família aí pedir pra tirar. Aleluia! Eu tinha que iniciar um processo, ia demorar. Então começa logo segunda-feira, logo essa construção. Não é? Então, essa informação sobre o Sol, sobre a intensidade do Sol aqui, ser maior, mais próxima à linha do Equador, essas coisas, é porque um dos nomes que pode ser dado a esse registro do que Deus está fazendo, é Sol da Justiça. Que foi o texto que quando eu estava sobrevoando o Natal, chegando aqui ano passado, que foi exatamente o dia em que eu conversei contigo. Será? Deus está me falando pra pravar na praia? Será que poderia ser aqui em Natal e você foi um instrumento de Deus pra reconcretizar? Foi Malaquias 4.2. Mas sobre vós, outros que temeis ao Senhor, nascerá o Sol da Justiça, trazendo cura, trazendo salvação às suas asas. Então assim, talvez um dos nomes possa ser esse. Amém! Tudo a ver com o Natal. Tudo a ver com o Natal. Ai, Jesus! Chegamos! Chegamos aqui! Tô tão feliz, emocionada! Chima! 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 Parteirão! Ai, que lindo! Deixa eu tirar aqui a Bíblia e olha bacana! Ai, que lindo! Eu seguro embaixo e esse tira. Agora eu tô enxergando as 4 Bíblias. É. É porque pela foto não dava pra ver. Olha, eu amei esse alfa e ômega. É, aqui é o alfa e ômega. A Bíblia, vendo de cima, você vê uma cruz. Onde vai estar o mar? O mar é aqui. O mar é aqui atrás. Então tá. Essa ponta maior aqui é o norte. Aqui é um caminho que, pra Deus, aqui é uma chama, né? Aleluia. Existem vários caminhos ao redor da terra aqui, o mar. Mas só um caminho, através da Bíblia, leva a Deus. E Jesus é o verbo, Jesus é a própria palavra. Ele disse, eu sou o caminho. E o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso esse lado é maior, então, porque aponta para o norte. É, o norte. Aí o norte vai ter a Bíblia em inglês, a Bíblia. Aí ao sul vai ser Bíblia em português. Que legal. E na região da África, a Bíblia em espanhol. E pra cá, a Bíblia em grego. Que lindo! Ai, que lindo, gente. A pista passa aqui e o mar aqui. A pista é o asfalto. É aqui, é o asfalto aqui. E sobe pra pronta. A gente vai passar daqui a pouco lá. Legal. Que lindo isso aí. E aqui de cima tem uma cruz. Você sai olhando pra cá. Ai, olha que linda a cruz ali, ó. Da dentro é a cruz. Agora você vê. Há quantos anos? Esse marco, eu ia falar, esse marco faz 12 anos que tá na mão dos políticos aqui do Estado. Pra se fazer 12 anos certinho. Luiz Alen, o arquiteto que doou esse projeto, ele, ele... Que nome bonito. Luiz Alen, né? É um ministro de louvor de muitas músicas conhecidas no Brasil. Ele é. Eu me converti na época, há 30 anos atrás, na época, com as músicas dele que a gente estudava no mesmo colégio. Aí depois de 20 anos nós nos encontramos com ele com um projeto e eu... Na política. É, e eu na política pra fazer esse projeto andar. Aí depois de 20 anos nós nos encontramos, olha como Deus faz as coisas. Então assim, há 12 anos eu tava esperando esse projeto a ser alçado aqui e eu ando na mão do governador, vice-governador e tal. Então isso numa reunião, eu e Júnior, na governadoria, disse, por que a gente não marca faz um marco, né? Aí a gente foi atrás e tal e descobri que já existia esse projeto. Há 12 anos parado na mão. Por isso que o bichinho tá velhinho ainda. Por isso também que eu ia falar pra vocês, assim, que esmero e que criatividade, que excelência desse artista. Então quer dizer, já existia, foi uma coisa pensada, uma coisa já bolada com muito tempo. Você chegou na hora certa e já tava pronto. Já tava pronto, exatamente, tava pronto. Ai gente, meu estômago tá cantando aqui também. Mano, me dá a minha bolsa tão discreta, sabe? E leve, com tal chumbo. Vamos lá, eu sou potiguardo, comedora de camarão. E gente, bom dia! Deus abençoe esse nosso dia aqui em Natal. Reunião com os pastores, mais ou menos 400 pastores esperados pra esse encontro. Coisa também que o testemunho é que nunca aconteceu antes. Que bom poder, de alguma maneira, ser um instrumento nas mãos de Deus para atrair as pessoas para estarem juntas, não é? Isso é tão maravilhoso. Meu pai já chegou de Belo Horizonte, pastores Enete, Aracema da Intercessão. E junto com a Ana Nóbrega, o Júnior, o Tiago que tá atrás das câmeras. E o vereador Albert, nós vamos estar servindo a igreja natalense aqui da região e declarando que o propósito da nossa gravação é o reino de Deus. Não é a nossa placa, não é a nossa bandeira, mas é o levantar do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos decidir aqui qual a música que eu vou cantar, qual o playback. Qual que tem aí, gente? Mano, tem esse aqui, construímos o colégio, tem aleluia aqui, cheia, aleluia de caras, esperança, tudo de colégio, né? Acho que... Chegamos aqui na rádio 95FM aqui de Natal. Eu tava comentando com o meu pai, que bem, são quantas portas de lugares, assim, não evangélicos, né? Deus tem aberto pra gente poder entrar e testemunhar do Senhor Jesus. Bom demais. Oi. Tudo bem, Ana Paula? Muito prazer. E aí? Aqui é o esposo que tá prefeito. Ai, que alegria. Vou dizer a ela que eu conheci o C primeiro, antes de conhecê-la pessoalmente. Maravilha, mas... Porque eu já falei com ela pelo telefone, eu já me sinto como se já conhecesse a Mikala. Ela é louca por você, ela adora, fica tão feliz quando você fala com ela. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada por essa oportunidade. E eu disse hoje, desde o começo do programa, que a gente tinha uma surpresa no programa hoje. Por que não fazer essa comparação ao sol, à luz, à força, à energia, essa coisa de estar enriquecendo o nosso dia com essa figura maravilhosa, tão amada, tão querida, que tem um papel tão importante, que não deixa de ser uma ferramenta de Deus maravilhosa no dia a dia das pessoas. Estou aqui recebendo com muito, mas com muito prazer, o nosso programa, a Ana Paula Valadão. Oi, Ana Paula, bom dia. Oi, Miguel. É um prazer muito grande pra mim estar aqui participando dessa programação que veio realmente pra abençoar os corações, abençoar as famílias, abençoar essa cidade que, eu posso dizer, nós viemos de Belo Horizonte e estamos aqui com uma missão. de ajudar a construir, a edificar, a abençoar Natal no Rio Grande do Norte. E eu estou sabendo que ontem vocês fizeram um show muito bonito lá na cidade de Salvador. Ai, foi maravilhoso. Um show lindo, um show bonito, um show assim com muita gente. Foi num clube e eles esvaziaram uma enorme piscina e ali naquela piscina vazia, que parece assim mais uma praia, construíram um palco no fundo, então aquela rampa de gente. Lotado, lotado. E a coisa mais linda que eu acho, assim, em geral, o público nordestino é muito caloroso, muito responsivo e lá da frente até lá atrás dava pra ver as pessoas com as mãos erguidas, sabe? Cantando com todo o coração, com todas as suas forças. Marcou a minha vida, viu? Foi muito emocionante. Que maravilhosa. De lá a gente voou pra cá. Que bom, que bom. E seja bem-vinda aqui a Natal. A gente sabe que vocês vão ter aí a gravação do DVD dia 16 na Praia do Meio. É isso mesmo. E se você imagina que tinha uma piscina de gente imensa de Salvador, pode imaginar que aqui vai ter um lar de pessoas. Ah, isso aí. De braços abertos, com essa energia tão boa de vocês. Com certeza. Gente do trono faz a diferença em nossas vidas, diz a Nilma aqui com a gente. São tantas pessoas. Gente, eu não vou ler todas porque eu sei que a Ana tá com compromisso e eu sei dos horários dela e sei que já tá atrasadinha, mas foi por uma boa causa pra ver aqui falar com a gente. Muita alegria. Muito obrigada. Deus abençoe o nosso dia e até o dia 16 de julho eu estarei aqui. Com certeza vou dar uma passadinha aqui na 95 FM. Coisa boa. Dia 16 na Praia do Meio, DVD, Diante do Trono. Vamos aqui só um pouquinho Diante do Trono. Fica com Deus. Obrigada. Você também. Obrigado pela sua vida. Tchau, Ana. Tchau. Valeu. Ai, que lindo. Glória a Deus. Muito bom. Valeu, Miguelito. Traz e quando a gente já coloca mais.